Numa vasta savana, nasce Kimba, o leão branco, filho do nobre leão Panja. Seu nascimento traz esperança para a terra dos leões. No entanto, a traição se instala quando Panja é vítima de uma emboscada por animais invejosos, deixando Kimba órfão. Kimba embarca em uma jornada solitária, enfrentando desafios e fazendo novos amigos enquanto tenta encontrar seu lugar no mundo. Kimba encontra Daniela, uma corajosa leoa, e juntos enfrentam adversidades, fortalecendo a amizade que os unirá para sempre. Ao retornar à terra dos leões, Kimba enfrenta o desafio de liderar sua terra natal e restaurar a paz, mantendo viva a visão de seu pai. Com sabedoria e compaixão, Kimba supera as adversidades, unindo todos os animais para criar uma terra dos leões pacífica e harmoniosa. No final, Kimba olha para o céu, reconhecendo o legado de Panja, sabendo que o amor e a coragem transcenderão gerações. Assim, a jornada de Kimba, o leão branco, nos lembra que, mesmo nas sombras da tristeza, a luz da esperança sempre brilha. Que a terra dos leões permaneça em paz, guiada pelo espírito corajoso de Kimba. Até a próxima jornada!